Eu tô ligado Meu Deus Tem que botar aquele meme do Tom, né, velho Com Miranda 12, né, pra cara dele Era o Tom, né, que fez isso Era o Frajola, não lembro Tudo isso, eu forço a mapa e E cancela E cancela Boa noite 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 O que é isso? O que é isso? É, na teoria tu vai estar tirando o potencial de um gen, né, velho? O Bill tá muito querendo uma chase, mas ele tá estranho, velho, eu não vou forçar a chase nele, não. Eu senti uma passada meio larga dele ali. Deve ter 10? Eu não diria 10, mas eu senti ele meio rapidinho demais. Ah! 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 Tchau. 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 Não sei como ele conseguiu tancar oito stacks ali do coisa, velho. Tinha que dava tempo. Tchau. Tchau. Dá no P100 aí, velho. Tchau. 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 É o que é? Dejenha a e-te, deixa-me a e-te... Tchau. 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 A cabeça dele, vou desconectar quando Ellie viu me pegar pra Ellie perder tempo. É isso mesmo, eu não vou. Sim, ele tá de fato com alguma coisa mais, por isso que ele tá forçando o Chaser. Por isso que eu nem tô indo nele. Vou deixar ele pra ser o último da feirinha. É isso mesmo. 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 É normal, né, velho? DPD? Tu quer o quê, velho? Pior que tem gente que paga pau pra esses horríveis ainda. E o próximo do chaser, velho? E o próximo chaser se matou? Normal, velho. Nada novo under the sun. Tudo da praia? Voltei ontem. Voltei ontem. É, tem. Tem uns caras que são bem bizonhos mesmo. Aquele corvo desceu, mas acho que ele desceu por causa do meu guarda, né? Espantado por causa do guarda, né? Se quer usar aqui pra fazer... Ah, não. Ele tá ali mesmo. Usa o porra do Wack pra fazer gem instantã. E não pra skill check. Daqui a pouco vai ter Wack pra andar. Pro killer dar it. Pro killer nunca. Pro sur caga. Socorro. Quero só ver o que eles vão inventar agora, né? Porque a moda era o auto Dead Hard, né? Agora com o Dead Hard nerfado. Quero só ver o que vai vir aí pela frente. No final da frente. Auto head on. Não é, né? Puro killer ficar beitando head on e nunca vai conseguir. Ele vai sempre acertar quando ele chegar no frame certinho ali né, do limite. Tchau, tchau. Olha só, ficou aí até o fim, olha só, e ainda que pô, depois de forçar o mapa, por duro, vou fazer o pestão. E-ególatra essa aí eu nunca vi, velho. E-ególatra. Isso daí é um jeito de me chamar de egocêntrico, velho. É um coitado, né, velho. O cara curingou demais, né, velho. E aparentemente ele veio à live, né. Imagina, né, velho. Pegou Prestígio 100. Forçou o mapinha. Né. Já ficou puto, né, porque o outro... Esse cara é muito ruim jogando, velho. Eu lembrei, esse cara foi o que deu a primeira chase no jogo, velho. Caiu igual um saco de merda, velho. E é PC ainda, né, velho. Ele ficou até o fim, velho. Ele ficou até o fim, velho. Ele quitou e ficou até o fim pra chorar. Tadinho desse otário, né, velho. Tá aqui ainda, ó. Tá aqui ainda, esse horroroso. É muito, muito, muito da daí. E eu vou me esconder com o meu PC em anônimo.